Fala aí piazada, tá começando mais um podcast dos três do sul e se você ainda não é inscrito no nosso canal tá marcando em boca de burro, já se inscreve lá no canal, deixa o teu like, ativa o sino, faz tudo essas frescuradas aí que o youtube pede e comenta também os vídeos aí que é importante pra gente, que a gente vai ganhando cada vez mais reconhecimento e o youtube começa, ah vou distribuir esse cara aí pro povo, vamos ver pra onde esses piavão aí daqui a pouco nós estamos imensos igual um porcão cachaço, beleza? e hoje no nosso podcast aqui tem convidado hoje especial, olha aí cara, vai tá da hora mas antes de apresentar o nosso convidado, a gente tem aqui um áudio aqui da nossa audiência oi Neto, querido, a tia tá aqui, tem peixe, tá? oi Neto, querido, a tia tá aqui, tem peixe, tá? você vai vir almoçar? oi tia não, tia eu já almocei eu já almocei eu já almocei tá bom? bom, deixa eu apresentar aqui os meus amigos de bancada, né? depois dessa aí meu Deus, é assim que a gente começa aqui o 3 do Sul podcast vamos então, hoje comigo temos aqui Gustavo Furlin salve show de bola, de Santa Catarina ele, Irineu Nicoletti vamos, querido e temos um amigo nosso aqui, direto de Maceió, acertei não, Maceió? Maceió Maceió segundinho show eu amo a honra, eu voltei a ele muito bom, muito bom depois desse pacu aí de apresentação vamos embora olha aí, ó quem vai largar a primeira aqui pro segundinho a primeirinha? é segundinho o papo é solto hoje, né? cara, muito solto segundinho o nosso Ronaldinho Gaúcho, né? é, é só rolê aleatório cheio dos rolê aleatórios sempre mas o segundinho além dele ser tudo isso que a gente não falou nada ainda ele é comediante comediante um baita comediante mas a história dele na comédia que é interessante tu conhece a história do segundinho? cara iniciando na comédia? meio por cima o segundinho é um cara que a gente conhece ele muito pelo Instagram é e aí você vai olhando os stories dele e vai pensando cara, se fosse gravado o filme quero ter a sua vida aqui no Brasil ia ser a vida do segundinho e aí tá quando a vida não tá tão boa, né? às vezes tem uma escena de tragédia aí na vida do pai mas tu sabe a história do segundinho entrando na comédia, Gustavo? male male então aí, ó aí tá a oportunidade de explicar explica pra nós e pra nossa audiência sulista e brasileira aqui é todo o Brasil e o mundo tá aqui, né? depois de passar na farmácia comprar 12 mentiras e viajar pra jogar bola e enganar o povo que nós fomos pra Suécia, pro Japão aí juntou muita história teve isso, né? antes da comédia mori na Suécia lá frio da desgraça ao contrário de Blumenau hoje que tá com a fogueira no topo 48 na sombra aí fui pra Suécia, pro Japão e depois juntei um trocadinho com a bola fui fazer o curso de piloto de avião em Campinas aí começava a contar as histórias no bar com os amigos o povo foi rindo do lado a gerente era amiga nossa segundo, vamos fazer uma noite aqui tu fazendo essas palhaçadas eu disse, bora não sabia nem o que era stand-up e aí começamos com a noite lá fiz no aniversário do amigo meu que era jogador o Rafael Silva que jogava no Vasco não, fiz lá no aniversário vamos fazer lá fiz pra jogada ousada mas sabia a história dos caras e aí deu e aí depois chamaram pra esse barzinho porque eu tava contando a história mas ele sabia que tu ia o Segundinho pulou muito pô, foi pra Suécia você jogou na profissional foi, aí então vai daí do começo é, vai do começo tempo o tempo quando foi em 2010 eu tava, tinha passado na faculdade e tava treinando no CRB fazia de que? de agronomia depois fui administrar agronomia? agronomia o Segundinho sempre lidando com plantação sei plantar na cana eu sou bom agora não sabia plantar um pé de feijão mas tava lá todo dia tomando cana de plantação agronomia? não, solos preparo do solo agronomia hoje o agrônomo tá bem é, não é soja agora é pop então tudo depende do agrônomo sempre foi ligado ao agro é, o agro eu gosto mesmo da palhaçada curto uma plantação e aí tinha passado na faculdade tinha passado na faculdade tal e treinava lá pelo CRB tava meio largado e tinha um amigo meu que tava na Suécia falou, vou ajeitar pra tu vir pra cá ele foi de férias com o caba da Suécia e tava tendo um torneio lá da federação assistindo disse, não vamos levar esse doido aí e tu era bom de bola? eu era eu dava trabalho mas qual que era a posição jogava? atacante era bem fininho era uma fumaça uma alegria nas pernas mas chegou na Suécia eu conheci eu conheci a noite eu já gostava na faculdade até o treinador falou lá em segundo dentro do campo ele é bonzinho agora fora dele ele é um fenômeno fora do campo eu era um rebento aí chegou lá na Suécia aquela vodka absoluta é de lá cheguei lá menos 15 frio da desgraça menos 15 aí a vodka dava na canela olha aqui ó pra chau e aí fiquei lá joguei um aninho nesse meio tempo tinha um pessoal que mexia umas coisas no Japão aí ofereceram lá pro Japão da Suécia eu fui pro Japão saí do céu pro inferno não que o Japão seja ruim é bom pra passear e dizer conichuá agora pra morar é pau pra morar é caceto desde o jeito de comer até o jeito de você falar ninguém toca em ninguém e aí é tipo Curitiba então é mais ou menos fala assim em Curitiba eu sou eu nasci em Curitiba fui criado na região metropolitana em Amirante e Mandaré mas não nós defendemos né cara nós somos infantaria né que defende Curitiba e aí eu tava já tava uns quatro meses já no Japão uma madeira cheia sem soltar a perna em ninguém e só conichuá eu gosto até de oriental quando é nissei sansei que é misturado com brasileiro e fica bonitinho japones mesmo japinha é tudo a mesma cara parece uma tabinha de passa ferro tudo batidinho aí eu disse ah vou eu tô de boa aí no segundo mês eu disse não eu tô de boa conichuá e quando chegou no quarto mês a menina me falava já conichuá eu digo opa conichuá minha filha venha aí peguei uma japinha que era minha professora aí tinha um carioca lá pra fuder o negócio que é os três de sul professora de japonês era mas ela tinha morado na Austrália então falava inglês bem onde eu tava ninguém falava inglês então eu tive que aprender o japonês aí ela me ensinava japonês nesse ensinado de japonês ela me ensinou a comer comida e hachi né aí deu uma cipuada na japinha e tal aí era pra passar dois anos eu aguentei um e vim embora aí tinha juntado um trocado com a pelota e aí não queria mais tava desgostoso da vida e vai tenta não sei o que nesse meio tempo meu padracho ficou doente tava com câncer olha que clima gostoso e aí adoeceu eu fiquei um ano em casa um ano e pouco até e meu padracho faleceu eu fiquei com a minha mãe e disse ah pô cara mano vamos jogar e fiquei meio assim tinha juntado esse dinheirinho e fui disse ah meu pai te procura alguma coisa que tu goste se identifica aí tinha uns amigos meus que já tava pilotando eu digo eu vou ser piloto porque eu queria tá todo dia numa cidade diferente conhecendo pessoas diferentes e daí eu fui perguntei a esses amigos meus que já tava pilotando um tava na Azul outro tava na Latam e aí fui pra Campinas pra escola que os caras tinham feito na Edapa lá aí fui fiz o curso e aí conheci uma galera em Campinas a gente saia direto e fazendo meu curso aí fiz a prova tava voando já e aí o Tinderoso bateu no coração aquele velho Tinder né eu solteiro em Campinas baixei o Tinder conheci algumas garotas comandante segundinho comandante comandante pior que comandante pode acreditar moço moço de meu Brasil quando alguém disser que é piloto puxe logo o Renavan dele se ele já tá pilotando se ele já tá ele já tá com uniformezinho se ele já tá com as carteiras dele bacana brivezinho é se ele tá com brivezinho é porque o piloto ele é ruim ele todo mundo que entrou no curso de piloto o cara foi pra uma aula de meteorologia ou de navegação ele já muda o Instagram bota lá ou CMTE que é comandante CMTE Irineu Irineu não é nome de comandante mas aí ou se não bota lá segundinho um pilot aí ele já sai mentindo não me adiciona pilot me segue aí me segue aí segundinho um pilot aí tem umas fotos que ele vai no aeroclube né nunca nem nem passou na prova da ANAC ainda ele já tá tirando foto do lado do avião que é pra mentir pras comissárias que chudam do lado dele pra descer o bambu nas costas da avi é o famoso piloto fake esse aí é mas na comédia também é assim os caras vão no minhoca tiram foto dizem que é comediante olha a corneta agora começou agora vai dar briga a galera do jiu-jitsu a galera que nos acompanha do jiu-jitsu um abraço pro macaco lá de São José dos Piares a galera faz um treino e não comprou nem o que boda ainda tá ligado fez um treino e tal já bota lá bjj já bota brasilia jiu-jitsu e o cara não comprou nem o que boda o cara faz a branca sai de lá já vai no grilo o tatu manda tatu aquele triângulo vermelho da Grace você olha os caras hoje eu tatu arte suave o cara bota uma faixa todo canto é mentiroso mentiroso ele é internacional é igual o servente pedreiro ele não fala que ele é servente ele fala eu sou pedreiro pedreiro eu não falo que é pedreiro eu falo que é mestre de obra é né sempre assim vai levantar a parede claro o peão nunca fala que trabalha a produção você fala eu sou supervisor é e o mestre de obra nunca fala que é mestre de obra é o engenheiro é o engenheiro é o que ele manda e assim vai aumentando é assim que funciona é assim que a minha humanidade principalmente falando pra mulher que tu tá xavecando é isso aí não esses caras mas eu acho válido mentir pra pra pegar o pulo tu faz muito? já fiz muito eu era artista é porque não tinha dinheiro não que tenha hoje mas já era lascado então a gente eu tenho um conceito que é muito interessante que é assim eu aumento mas não invento então toda mentira tem que ter um fundamento o cara que bota comandante ou pilot ele tá pelo menos inscrito lá no curso no piloto mas ele tá ainda então o sonho dele não é 100% mentira mentira mas tem uns caras que chegam ele só tá um pouco adiantado né da função no caso tem um cara que ele já planejou na cabeça dele que é piloto tá inscrito no curso ele vai ser mas depende do grau de mentira tem um cara que caiu de bicicleta e quebrou o braço ele foi tirar um raio-x viu a máquina do raio-x ele já disse que é médico ortopedista na balada e ele já vai aumentando que é o doutor aí o cara vai surpreendendo esses negócios mas eu já fiz muito falei até pro Irineu o negócio do meu pai lá do amigo do meu pai nossa essa história maravilhosa que lá em casa tem uma galera que é polícia então a galera sempre fala assunto de polícia e tal e aí o bichão tinha nem inscrito ainda no concurso que ia ter vai ter concurso em Alagoas pra polícia civil ele não tinha nem inscrito ainda no concurso já tinha comprado o codre de botar a pistola aquele que anda sabe aquele que bota do blaze aqui ele já tinha comprado já o negócio pra botar a pistola já sabia quanto era o salário não porque com o salário da polícia eu vou dar entrada no carro e tal porque meu sonho é ter uma Hilux aí eu separo tanto pra Hilux o resto eu gasto na farra vou comer o povo o cara disse pô é uma Hilux ele disse é Hilux porque o cara tem que andar de Hilux e ele ficava nessa Hilux aí o outro já tava do lado e disse não pô mas tu vai me emprestar essa Hilux aí pra eu pegar as meninas também né ele disse não me empresta a Hilux não não daqui a pouco o cara abusou demais disse desça do carro desça do carro não tinha nem feito o concurso o cara já tava mandando descer do carro ele me tirou desça do carro tá bom não pegue mais não o cara conversando desça do carro no sonho já já no sonho e aí todo mundo tem um amigo que queria ser polícia também tem um cara que queria ser polícia mas ele faz os concursos tem um cara que faz o isso acontece tem um doido lá tem outro do freio não é essa nem do freio do freio mas tem umas novas e netes aí tem um doido lá que tem uns caras que sempre que tem parente polícia ou alguma coisa e quer ser polícia aí ele não não faz os concursos não passa não sei não dá certo pra lá e ele ou tem um vigilante lá na rua acontece a história que o vigilante queria pegar a manhã que saia pitando então até os vigilantes da rua já acham que é polícia e tem um homem que anda lá em casa ele trabalha na casa da minha tia é o Severino faz tudo né então ele fazia o churrasco ele cuidia da casa fazia a desgraça o Dema e o Dema era metido quanto uma rosa cachaça valeta porque quem cercava ele ali era tudo polícia ele se achava polícia também aí tem uma casa de praia lá e os caras bora Dema aí meu tio chegou lá e deu um casaco lá de uma operação que teve no meio do nada camuflado e tal toma aí Dema que você é autoridade ele botou esse casaco mas ele incorporou o BOP e começou a tomar cachaça com a gente daqui a pouco o Dema incorporou foi pra porta da casa e quem passava na rua desencosta fila da puta quer polícia aí botava os caras na parede fazia revista vai assim bora acaba safado e pá e dava tapa nos outros e tome cana mais daqui a pouco o vizinho aumentou o som o Dema empolgou tá atrapalhando o som de carro aí disse eu vou lá os caras Dema fica aí que é eu vou lá ele entrou na casa do povo lá e disse bora todo mundo na parede quer polícia na casa do lado morava um delegado os filhos de delegado tudo da polícia também aí pronto aí deu bom os caras desencostam pegaram a rede amarraram o Dema mas deram uma camassada de pau nesse mesmo cada um dava pra fofar no outro dia na hora do churrasco o Dema tava na depressão disse e aí Dema sargento sargento Dema e aí sargento Dema só me não fale mais de polícia não que eu tô traumatizado cacete da desgraça ele sova uma hora da merda é uma hora da merda abraço pro sargento Júlio sargento Júlio mas é interessante a jogar de sargento também sargento e eu quando não tinha vindo pra cá eu não sabia não os caras não pô vamos lá hoje o sargento vai almoçar com a gente e tal o sargento deve gostar do show deve fazer a segurança de um dois meninos deve viajar aí chega o sargento um bucho de chope o corpinho de atleta de atleta e bora minha comitiva eu digo eita mas o sargento é parceiro de gole hoje é tomar um tiro eita é fera aí voltando pra parreza lá de capino comecei a fazer o curso baixei o tinder solteiro pra lá e tava conversando com a estuca tinha feito lá no aniversário do meu amigo mas era uma roda assim e conversei aí foi legal me senti bem aí no barzinho a gente ia toda a sexta pra esse bar eu saia do curso e encontrei com essa galera no bar aí eu fui aí o carlão tava com a esposa dele ele morava pertinho de mim segundo eu vou pra casa tu vai que eu vou te dar carona aí eu disse tu vai me deixar ali que eu tô falando eu já tava nos papo adiantado com a tchuca aí eu disse tu vai me deixar ali que tô com a menina aqui no pente era uma senhora que eu tinha conhecido no time senhora não, mas senhora véia mesmo véia, véia mas eu tava lá quebrado só ia do curso pra casa não conhecia ninguém véia 50 a mais véia 50 a mais quantas guerras quantas guerras ela era jeitosa assim pegou duas pegou duas da guerra do golfe pra cá ela já tinha 20 anos não, ela já tinha ela tem história pra contar e aí eu disse tu vai me deixar ali aí ela passou lá a localização eu fui aí tava tendo eu lembro hoje cover do Fred Merck quando eu entrei um caba lá com o bigodão e o pau quebrando e só aí senhora só que eu já cheguei meio melado e aí o povo tava tomando vodka eu entrei num ratatá da vodka e tome gole e tomei uns energéticos e aí aquela luz piscando é que deixa o caba meio doido aquela luz que piscou nos olhos aí o pai fui ficando meio cego aí eu sei que desligaram o disjuntor e pronto aí eu acordei quando acordei acordei num canto que não era meu quarto um quadro de Jesus minha frente um corpo coberto do meu lado eu digo puta que páreo e Campinas tem a fama do que os meninos gostam de fornecer o bumbum aí eu disse puta que páreo eu nem cheguei em Campinas já comeram meu tobo aqui nesse negócio e eu naquela aflição de tirar o cobertor assim aí quando eu tirei o cobertor aí era velho fui lembrando os flechas era fera ela acordada já era judiada imagina ela acordando e a chapa tava no copinho do lado não pior que ela era dentista inclusive ela tinha o gente tudo aí eu acordei bom dia só que eu acordei e o negócio eu digo meu Deus o povo tava me procurando quando eu cheguei em casa a galera tentou falar e eu procurando meu celular fui tirando o cobertor quando eu acordei tinha um vibrador piscando ainda as luzinhas parecia a boate que eu tava no outro dia a cabeça fazia assim girava falava cara aí eu disse tá mas e esse negócio aí ela disse não que a gente conversou muito pelo pelo whatsapp criei expectativa você queimou a largada e eu tava com vontade chegou aqui eu me resolvi mas precisava dormir com ele ligado também a bateria não dura de manhã deu uma marretada na vé e fui embora aí quando foi na outra sexta que a gente foi pro mesmo bar o Carlão disse hoje vai comigo eu digo hoje eu vou porque na sexta passada eu fiz merda aí comecei a contar essa história da vé e aí o povo foi dando gaitada tinha uma galera do lado aí a Vivi disse não junta aí vem aqui pra mesa eu comecei a falar besteira a gerente do bar chegou e disse vamos fazer uma noite assim tu conversando essas tuas histórias e tal é massa eu disse bora mas eu não tinha acesso a nenhuma comédia a referência que eu tinha era a Zelezinha espanta a galera lá do Nordeste eu não acompanhava nem a comédia americana até hoje não é uma coisa que os caras até falam não véi assiste que é legal pra você ver o time do cara de palco domínio essas coisas né mas não é a mesma comédia assim do Nordeste aí está bem outra referência e aí eu não tinha noção de nada né pô e aí eu comecei sem parâmetro nenhum assim aí comecei com a noite minha lá foi legal no primeiro dia no segundo foi a galera do curso lá umas comissárias e tal foi um pessoal do banco que eu estava trabalhando no banco mais uma profissão vai anotando né eu posso ajudar lá não eu estava trabalhando negócio de consignado era o consignado do Santa Débora eu ligava pro povo eu era aquele negócio puta que pariu eu não quero mais empréstimo não se liga todo dia aí tinha uma galera que tratava bem e tem uma galera que xingava né aí o pessoal que trata bem é o que tem o nome sujo é aquele é o que já está no empréstimo se focando mas sai mais alguma coisinha aí faltava faltava oito parcelas pra ele acabar o empréstimo aí você volta pra 120 e libera mais 3 mil reais a parcela é mil aí é o que o banco faz com a gente é isso aí é só pra lascar o peão o banco é uma jota que manda carta é o pessoal que no caso era eu que ligava pra oferecer condições especiais dele pegar ali mais 3 mil mais 5 mil pra organizar a vida né e aí foi na segunda vez foi uma galera massa na terceira os cabais já estavam divulgando na internet noite de comédia segunda e um show e tal aí quando eu cheguei na terceira vez eu não conhecia nem o garçom mais aí foi perrengue né que eu subi de um palco e de que é que eu vou falar não sabia nem dizer boa noite não tinha os cacuetos ah o show vai ser assim e tal e puxar uma história do nada eu comecei a a vida de comediato com um solo que solo se não tinha 5 minutos de história tinha as histórias assim que eu tô contando mas eu não tinha essa noção né de resenha não é né quando você vai pro lado profissional você tá porra é outra né o Gustavo sabe que a gente faz na câmera ou gravando quando chega no palco é outro mundo e vai de plateia e aí bicho eu acho que eu passei uns 4 minutos no palco e não saia nada e a voz parecia que eu tinha engolido um toco de coqueiro e não saia nada e eu sem respirar e suando e a mão aqui ó eu disse a sorte que tinha um aniversário né e tinham falado ó depois tu dá uma paradinha pra cantar o parabéns e o que é a menina que tá fazendo o aniversário aí a Nath eu já lembro o nome da menina Nath então vamos cantar o parabéns já já eu volto com mais comédia pra vocês que comédia que não tinha eu passando o negócio e parabéns não sei o que eu disse mas não dá pra mim não vamos embora mas o que foi não consigo falar e aí fiquei agoniado e fui embora e o povo ficou aí tentou na comédia aí isso era dezembro eu fui pra Maceió e tal fiquei a menina que tinha ido pro aniversário do do Rafael Silva comigo morava em Sorocaba aí falou ó tem um menino lá que produz comédia faz também que era o Bruninho e tal é mostrou mostrou quem que era e tal tinha mostrado uma foto dele beleza eu fui pra Maceió quando eu voltei de Maceió dia dois eu tinha que estar no banco peguei do dia primeiro pro dia dois quando eu entrei no avião que chegou em Campinas que eu fui descer o Bruninho tava no avião comigo tinha ido passar a Riveão em Maceió aí eu nem conhecia ele aí a gente foi tirar a mala junto eu olhei eu estalo não foi maço aí o povo do restaurante ligou vamos fazer de novo eu disse bora deixa eu chamar alguém e tal aí mandei uma mensagem pelo Instagram pro cara bicho tem uma noite aqui já fiz três vezes e tal manda aí a foto manda aí pô tem um projeto vamos fazer o Bruninho foi lá fez uma reunião montou um projeto toda terça-feira do mês de abril né isso era a mala toda terça-feira do mês de abril um artista diferente eu e ele abriam e chamavam o comediato principal aí eu já comecei meu primeiro mês de comédia foi o Rodrigo Max Nani Pipo Eros Prado e Paulo Incerra foi os quatro quatro terças seguidas tijolada e aí só pedrada eu não sabia não tinha de paixão nenhum aí beleza acabou a reunião eu fui pra Sorocaba com o Bruninho já fomos no sertanejo tomamos umas canas no outro dia levou pro show dormiu na casa do Bruninho já dormi lá já dormi lá pessoa que tinha sido assaltada da casa que você abriu a porta não não ali era aquela casa eu pegava tudo ali era doideira mas andava tudo lá também e aí no outro dia disse bicho vamos pro show comigo eu disse bora eu quero aprender vou olhar lá como é que funciona aí quando eu fui era ele e a Nani o show aí a Nani não tinha chegado ainda ele disse ó velho eu vou fazer te chamo tu me chama de volta ele disse como assim não faz lá eu só vim assistir se foda ele já fez aqui agora direto do Maceió ele tá o segundinho aí eu subi aí mesma resenha comecei a falar e cadê a voz aí o povo só assim aí ele falou né é isso que eu tenho pra hoje tchau aí eu falei opa tchau e ninguém riu né aí beleza acabou o show não falou nada aí a gente foi pra casa dele quando chegou na casa dele aí o Cirilo tinha ido morar com ele já tava acabando de chegar quando chegou churrascão e o palco quebrando e mulher em cima da mesa e aí eu comecei empolgar né adrenalina já e cana comecei a falar as besteiras essas histórias que aconteceu na vida e o povo rindo lá e as mulheres dando gaitada o Bruno disse velho vamos ali conversar bora mano é isso aí velho essa história que tu tá contando tem que contar no palco só que tem que ter começo meio e fim só que vai ter uma pessoa que você não conhece é isso fica aí que segunda-feira a gente vai pro show o teu bloqueio era ver gente que tu não conhecia era boa ou não entrar levemente leve assim tomar uma zinha é que o cara é muito inseguro né mano o que é que eu tô fazendo aqui será que é isso mesmo e tipo eu entrava no palco aí beleza se eu tivesse falando que a galera tivesse a vontade mas tivesse um cara assim esse aí já me matava aí eu já ficava na briga do cara desse cara descruzar os braços e aí fodia tudo e eu não conseguia fazer nada mas é que também você foi jogar bola com a Suíça foi pro Japão aí foi fazer curso de piloto e aí tipo pô você é comediante o que eu vou fazer mais mas assim o da comédia mano de verdade hoje é o que me move muito é que antes de ir pro palco eu já tava gravando os vídeos que tava rodando legal assim de falar de algum assunto polêmico ah bateu lá essa semana isso aí beleza eu fiz até um vídeo que foi uma menina saiu comigo lá amiga minha mesmo a gente foi ela disse assim saí com o menino ontem a gente comeu um sanduíche lá e tal os negócios deu 85 reais a conta quando chegou o cara disse não passo 42,50 aqui caiu o caço você paga deve ter sido e aí eu disse mas tu pagou eu disse não eu paguei outra metade e tal eu disse mas tu deu pro cara depois aí ela disse pior que dei aí eu disse não um cara desse não tem que comer ninguém e aí eu cheguei em casa com isso na cabeça botei a camerazinha que eu tinha dei uma GoPro botei e gravei isso né assunto polêmico eu disse minha filha não dê não pra um caba desse não que paga metade um filho da peste você compra um shampoo da Kerastase você vai na Rosineide Rosineide passa a cera quente no seu toba pra você ficar toda lisinha pra você dar pro miserável desse que não pagou um dogão pra você esse caba não merece comer ninguém não 42,50 é 42,50 aí fazia essas coisas e aí eu já comecei a receber umas mensagens massas assim pô é engraçado e tal e aí isso no facebook no facebook era o pessoal mesmo não era nem página nada e aí eu comecei a receber mensagens só que tinha outro bloqueio que era assim tinha umas mensagens massa e tinha um chegava um cara lá isso aí deve ser um filho de papai só deve ir com o meu povo pagando mesmo por isso que tá falando isso não sei o que a gente também se cuida vai pra barbeiro e tal e aí eu já ia dentro do cara já ai te fudei pô não sei o que e xingava o cara ia pro pau e aí um primo meu que falou assim mano se você faz o vídeo vai ter um monte de gente que vai falar aí eu fui mais trabalhando desse lado e aí começou o Bruno diz não mano faz assim e tal aí na segunda eu fui pro show não fui trabalhar aí fui pro show com ele ele disse faz aquela outra história lá do churrasco aí eu fiz na primeira resenha que eu contei já entrou ela já bateu palma eu já assustei tá porra aí é massa aí já comecei a empolgar aí isso é boa essa aqui motiva o primeiro aplauso o cara né o cara tira saco de cimento das costas desamarrou o cara chega meio nervoso e tal ou o dia do cara foi uma foda ou tipo até o trajeto pra chegar no perrengue avião aí tu chega e tal ele tá lá daí tu dá uma boa noite e tal a primeira que tu larga a galera já vem a pica vai desse tamanho aqui né cara mas se não vai também o cara vai ficar agoniado essa era a melhor que eu tinha na cabeça do cara às vezes é a melhor que você tem né e aí já foi aquele negócio todo aí o Cirilo tava morando com o Bruno mano vamos comigo ali e tal aí foi ver um show lá no Jack o Cirilo disse velho vamos viajar comigo pode abrir o show lá tá ficando legal e tal e eu sei ele foi o cara que me ajudou assim de levar mesmo porque queria não era porque tava massa porque eu não tinha cacoeta de nada né e aí começou a me levar pros cantos aí eu fui pegando esse negócio comecei a dar miguel no trabalho ia trabalhar mas tava nem aí mas era e a cabeça já pensando olhando as notícias aqui no computador pra criar alguma coisa porque terça-feira tinha show em Campinas né que é esse projeto cobrou nenhum aí teve um dia que eu acordei meio de ovo virado lá cheguei lá e disse me dá um papel em branco aí aí os caras começaram a rir disse lá vem ele não sei o que daí pô papel em branco e assinei e pedi demissão tipo por mim eu trabalhei hoje então pode ir aí disse beleza aí assinei e fui pra casa quando eu sentei em casa mas sentei em uma sensação boa e ao mesmo tempo dizer porra dia 5 não tem salário porque lá no banco tinha os benefícios né que caia também no dia do benefício lá o outback piava era todo era ia pra lá e torava um pau no cartão fé com meu nome né nossa senhora aí e aí bicho foi assim começou eu comecei lá pra Sorocaba comecei a morar lá no sofá dos caras na casa dos caras e viajar com os caras aí foi indo e aí a comédia começou e com o Cirilo pra todo canto comecei a fazer acompanhei ali o começo também com o Cirilo saiu de agosto pra ir pra Sorocaba e começou a rodar né o Cirilo chegou lá com um palho duas portas toda amassada aí o Bruninho é artistial né disse não mano tem que andar no carro peraí foi na concessionária lá pegou lá um um Jetta financiado no nome dele pra lá deu um Jetta pro Cirilo beleza e começamos a rodar nesse Jetta pra cima e pra baixo tem que andar no carro é muita boice né aí foi o Bruninho é muito não é doido demais não ele é marqueteiro ele sabe fazer marqueteiro você sabe o cara tem que chegar e tal e já chega já com os tênis do Paraguai e de que foi oito mil e não sei o que o cara vê ele chegando no carrinho legal também aí já empurra o cachê mais alto mas aí ele sabe vender a parada né o Bruninho é correria é ele sabe fazer o corre então é um cara que é calejado ali me ajudou pra caralho também me colocou em muito canto foi um cara que disse mano tem potencial vamos aqui só dele ter dado o toque pra ti pra te contar a resenha que tu contava no palco sim o cara que me ajudou muito ele que me colocou nesse meio aí quanto tempo já tem agora foi seis anos agora vai fazer né faça ligeira eu falava assim três anos aí o cara porra é isso e quando o comediante falava assim que eu falava três anos e o comediante mais rodado falava assim porra só isso e já tá assim rodando e tal aí eu falava só isso um cara de três anos mas você olha pra galera da gente assim o nego tá dez anos agora começou a engrenar o cara o povo pensa que assim o cara começou e vai vai dar certo e coisarada e já tá andando de carro e tá ganhando cinquenta de cachê tá uma porra vai pelo chope quando dão chope ou dão uma água ou quando dão uma água o Bruninho já me deu os cachês bons eu não ganhava um real eu ia pro Jack porque lá liberava o chope ele segurava o chope aí eu enchia a cara na segunda-feira e aí eu ia pelo chope aí teve um dia lá dia das mulheres dia das mulheres aí ele ligou pra mim um dia antes aí ele disse meu príncipe o que você vai fazer amanhã eu disse nada ele tá de boa eu disse lógico eu tô de boa o único show que eu faço é tu que arruma aí ele disse olha arrumei um negócio pra tu ali bacana tu vai fazer um show amanhã pra cinquenta mulheres só mulher eu disse é nada ele disse é milzinho de cachê como é nunca tinha nenhum real com a cometa caramba aí é só pelo show ele disse mil eu digo mil ele disse mil eu digo oxe eu já tô lá só que o show vai sendo um busão porque o ônibus sai de Sorocaba vai pra um teatro em São Paulo e aí tu vai fazendo lá no meio tu já segura ali uns minutinhos vai fazendo só eu digo oxe daqui pra São Paulo eu vou mentindo até lá por mil eu vou aí beleza eu vou mentir eu ia contando as histórias da minha vida pode estar com a marginal travada sem emprego sem nada só lascado morando na casa dos caras aí fui era uma agência porra de turismo todo ano esse grupo de mulher ia pra São Paulo ia pra um teatro lá aí quando eu cheguei o cara lá meu querido tudo bem Bruno falou bem você tal toma um cafezinho aí ele disse cara tive uma ideia massa porque esse ano a gente resolveu mudar aí eu disse mudar como ele não porque a gente já vem no quarto ano seguido que a gente todo ano no dia das mulheres a gente bota um gogoboy no busão e esse ano a gente vai botar um comediante aí eu disse que massa que massa aí o cú já trancou aqui e eu subi no busão já ansioso fiquei o primeiro na primeira cadeira então ia chegando e era um grupo de véia mas véia mesmo idosa das véia que se juntava aquele grupo de véia que toma chá a filha das véias já era véia porque vinha a véia e a filha sabe ela vê uma jeba e tipo dura era cinquenta era cinquenta aí começou a subir as véias tinha um cara pra ajudar a subir as véias aí as véias vinha só que eu vi essas véias passando com menosprezando a minha pessoa na primeira cadeira do busanel olhava opa bom dia bom dia e passava e passava e aí todo mundo olhando com aquela cara de tristeza acho que pensando assim o Google Boy desse ano aí é cansado só que aí foi bom porque eu quebrei eu quebrei o gelo também quando começou o cara já falou esse ano a gente mudou trouxe um comediante a galera beleza ficou aquele aquele auê e aí eu disse o que o orçamento deu pra esse ano eu vi vocês olhando pra mim de banda dizendo o Google Boy desse ano é cansadinho e tal amanhã já riram e aí no meu show eu falo muito que eu gosto de velha né mas gosto mesmo eu prefiro pessoas maduras vividas que tem uma história que sabe fazer um cuscuz né num pé sai furo que pede pro neto troca de canal pra vó arruma minha tv aqui que o menu tá tudo desregulado lavou os pezinhos ó meu filho quer que deu que a data e a hora do meu celular tá errado né que não tem mas é que pede aí e aí como eu falo muito dessa questão que eu gosto muito das senhoras e aí as senhoras foram empolgando pagaram o jantos pra mim lá no shop lá em São Paulo vale a pena mas aí foi meu primeiro cachê mesmo foi essa aí foi a cor de surra e deu uma dasadinha não só cortei mesmo a piada mas deu bom então deu bom foi legal grudou uma velha ou não 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 uma velhinha que era meio quando tu começou a história eu achei que tu ia contar do Ceruja de quem? Ceruja que é Ceruja é lá vem lá vem do Diguinho Ceruja Coruja sabe que eu já fui o Diguinho Coruja como é mesma resenha eu já tava morando no apartamento comecei a ganhar um cachezinho aí dividi o apartamento com o anão com o Valdeci lá em Sorocaba o anão maior anão do mundo maior anão do mundo aí o Valdeco aí eu lá na casa com o Valdeco tal eu ligo o Bruninho mesma resenha meu príncipe e aí só que ele ligou de manhã tá fazendo o que? eu disse nada ele disse tem um show em Avaré quando é esse fato assim o cara não esquece o lugar o nome do povo se tem um show em Avaré hoje tu quer ir aí eu disse bora bora todo bom aqui aí eles conseguiam um cachezinho de 600 com o outro lado começou a pingar esses de mil de 500 600 mas eu sabia que vinha a bucha quando era o Bruninho eu sabia que vinha a MEDA MEDA que eu falo assim que era pancada eu ia me lascar eu ia ter que trabalhar aí ele não eu tô passando aí na hora do almoço aí tipo meio dia tava pronto o Bruninho ele tem um problema bacana com o horário que se o show for nove ele chega meia noite né aí aí ele disse não vou passar o Gil hoje é bom nessa parte aí ele disse não passa aí na hora do almoço só que ele passou lá já era umas quatro da tarde entrei no carro e pau pra Avaré quando tava chegando em Avaré ele só deu um toque minha senha disse tá ligado que tu vai ser o segundo e o Coruja hoje né aí eu disse oxe segundo e o Coruja porque ele não pô segundo e o Coruja hoje tá por seiscentos é segundo e o Coruja e não tinha entendido né aí quando chegou no estacionamento já o cara o dono da casa lá nervoso o primeiro show que ia ter lá nessa casa inauguração da casa aí o Bruninho falou assim mano é que o Diguinho não vem e aí tu vai entrar no lugar dele eu disse como é e o negócio tava esgotado eu disse então todo mundo que tá aí tá pra ver o cara do The Noite e vai entrar eu aí ele disse é pô não é bom não bariátrico aí ele não mas deixa aí ele falou deixa com o pai que eu tô acostumado com essas buchas aí deixa que eu resolvo e eu agoniado quando eu desci de o carro o cara já me pegou pela cola aqui o dono do bar disse meu irmão cadê o Diguinho eu falei rapaz não sei não eu disse mas tu não é da produção aí dos caras eu disse não eu só vim acompanhando mesmo eu ia dizer que eu ia subir no palco e aí ficou naquela aí o Bruninho entrou e gritaria e né homens e tal e bate palma e todo mundo animado aquele negócio bacana e tava cadeirãozinho assim o negócio tava pegando né e o sol do ladinho aqui aí ele falou tem uma notícia boa e uma ruim pra vocês aí a galera já olhou disse a boa que vocês estão incríveis e a ruim é que o Diguinho não vem a galera já fala é mas show de comédia né os caras já pensou que era resenha o Diguinho ia sair debaixo de pau aí ele disse mas eu tenho uma notícia melhor ainda trouxe um cara pra vocês que é internacional vocês não vão se arrepender ele fala um pouco arrastado ainda que né não pegou ainda o português direito e aí eu trouxe ele que é direto de Miami fez um enfeite do caralho disse com vocês segundinho show aí segundinho night você vai tomar e já levantou levantou duas mesas quando viu que era verdade mesmo levantou duas mesas já saiu e eu já nervoso aqui porra aí tinha um cara na minha frente com a mulher aqui eu falava o cara fazia assim no homem da mulher fingia que tava dormindo e eu agoniado suando frio aí o pau pegou e eu fui até o fim né porque eu não pude entregar aí quando acabou lá e tal aí o povo tava meio assim aí o Bruno contornou ainda lá disse ó aí acabou o show né aí chama todo mundo no palco aquele negócio gente queria agradecer a cada um de vocês que vieram hoje aqui e tal esse projeto que tá apenas iniciado na próxima semana tem a Narcisa lá do programa Eliana aí um gaiaco já gritou mas vem mesmo dessa vez ou não aí ele disse não vem e tal aí daqui a pouco ele tirou foto lá com o pessoal e ficou aquele clima gostoso né mas eu fui numa depressão pra casa mas esses 600 aí foi caro mas isso não foi culpa tua né não é aí não fui eu mas é foda né psicológico né é não mas já falaram que eu era neto do Renato Aragão não aham fui fazer um show cheguei lá mas ainda bem que é bom né não mas pô neto do Renato Aragão nada a ver né cara só por causa do seu renome o cara meteu e o povo acreditando aí que você vai desmentir tá desmentindo agora aí eu comecei é não quero ninguém soube aí eu comecei nessa pegada nessa labuta aí com o Cirilo aí uma vez eu fiz o show com o Cirilo bom o Cirilo disse mano tá ficando legal e aí a gente foi na pracinha num quiosque na pracinha comemos o negócio tomamos uma cana tinha umas meninas comecei a falar besteira de novo as meninas rindo e disse não seu problema é esse amanhã você vai fazer o show beba tá beba aqui todo mundo tá rindo lá no show ninguém tá rindo quando foi no outro dia no camarim ele ligou uma live lá tinha ganho porque o povo leva cachaça pro Cirilo no camarim né de presente é só pinga aí tomamos o velho barreiro de chocolate lá de café e tome derrubamos a garrafa mas eu entrei louco em Rio Claro o show só pra um lado do teatro que eu entrei assim do jeito que eu entrei eu fiquei mas foi bom porque eu já tirei as mãos do bolso que antes eu ficava com a mão no bolso ficava só aqui e aí já tirei fui destravando aí eu fui destravando mas eu fui pegando o carro e depois fui andando com as pernas mas hoje não precisa beber pra fazer show não só podcast assim mais cedo não eu gosto de tomar uma antes de eu gosto de tomar uma cervejinha cana assim eu não gosto muito porque o cara perde o raciocínio só aconteceu uma vez mas não mais uma vez vamos voltar lá vamos voltar lá não na verdade eu tava de férias no Maceió né climão e família e coisa nada aí é verdade aí eu voltei o meu primeiro show depois das férias de janeiro era em Floripa aí eu pôs em Floripa era aniversário de um grande amigo meu lá e fui pra casa do cara lá churrascão a galera toda e começou o gin e cana e aí eu não dormi pra ir pro show né só que o aniversário foi tipo três horas da tarde ali o show era oito e meia e eu gole e aí eu tava de boa pô até só que aí é foi tomei banho na moral e fui pro show pô chegou no show botaram um baldezinho de cerveja mas quando eu pisei num palco aí bateu a luz mesmo mas bateu forte no jeito deu uma pira aí que perdi o raciocínio e a língua pesada e não ia cara não foi nada não foi nada nada eu fiz assim comer num era solo era a merda foi essa né que aí tem uns meninos que abrir e segurou a onda lá o moleque lá foram gente boa e aí depois disso eu falei não mas na cervejinha se eu tomar posso tomar duas caixas do show entra até mais bacana mais levão e tal na cerveja agora essas coisas esse lado é foda é porque não esperou não foi a tarde que bateu na hora ali que eu ia começar o jogo que tava conversando com o povo mas veio um murro na nuca aí bateu mesmo não veio batendo aquele farol aquele muquetá eu nunca tinha feito antes né assim de tomar cana antes e aí já quando aconteceu isso mesmo aí é que eu não faço mesmo então bateu muito ruim o show deu demais moço muito 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 não 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 entrou nada assim pra galera pô pensou que eu tava interpretando um bebo será que ele incorporou o João Canabrava hoje não é um personagem não mas entrei ruim na hora lá tava normal quando começou mas aí do nada tudo bateu foi de personagem e não mudou aí aí desceu aí desceu o espírito do João Canabrava e a língua a abelha picou a língua inchada na boca não saia nada aí foi osso aí pronto depois dessa vez aí cervejinha se eu tomar uja até a hora do show aí eu vou de boa e tal mas é que por isso que eu não tô um pinga essas coisas um uisquizinho se eu melar o bico parecendo a entrevista do Adriano Fantasma tu bebe uma cervejinha não bebo uma cervejinha vai fazer um churrasco com os amigos quer ver show de ressaca não tem como né cara não tá zerado mãe aí você só que você vê tudo isso é tempo né de palco vai aprendendo começa a respeitar mais o palco você respeita o palco por quê? porque você começa a ver que a tua energia contagia o povo muito então no dia que eu tô feliz aqui hoje igual eu tô com vocês porque são meus amigos voltando a trabalhar Cidade Nova e tal os projetos bacanas então a tua energia já quando você sobe assim a galera já faz porra que massa que é esse cara aí e tal e no dia se você tiver triste com alguma coisa você sente que a galera não reagiu igual o show que você fez lá ontem vai travando é igual o lance até da né tipo o texto funciona muito bem os punch e tal tu sabe já o que que entrega né porra e aí às vezes tu não tá legal aconteceu algum negócio caminho tu não conseguiu liberar de subir no palco já foi já é já é o que ontem a galera cagou rindo sabe de chorar e de bater na mesa no outro dia se você não vem com a como é isso o professor luxemburgo tem que entrar com a pica potada puxar o pô tá ligado você não vai não vai mas é você vai respeitando mais vai entendendo e é uma das coisas assim não é uma trava minha mas que eu me blindo um pouco tava até falando com o Irineu né Irineu foi lá pra Maceió a gente ficou lá um dia passeando em relação a relacionamento também se não tiver bem em casa com família ou com mulher lógico tem uma hora que ninguém é obrigado a saber mas a galera sabe que tem alguma coisa que é atrapalhada se você tá com alguém e tá brigando ou alguma coisa tá te atrapalhando vai refletir no teu trabalho isso em todo em todo canto mas vai refletir desavença saúde na família tudo isso daí às vezes até perder um amigo alguma pessoa próxima mas é que a gente é mais difícil ainda porque o cara vai pro escritório ele tá vai pro computador e fica cegado fica ele a mente dele e o povo sai de casa querendo te ver pra mim então assim eu sei dividir tipo ninguém tem responsabilidade sobre o teu astral ou alguma coisa então tem hora ali que eu pego e ali eu esqueço aí o palco começou a me fazer bem por isso porque na hora que eu pisava no palco ali eu esqueci as paradas a gente foi pra Campo de Jordão fazer um show e tal aproveitou pra fazer o final de semana lá e domingo era meu primeiro show no Comidies que a Joyce tinha me chamado como convidado tinha feito lá uma canjinha foi o primeiro show como convidado a gente fez junto esse show é verdade vocês faziam direto vocês o pede mas a primeira foi aí eu saí com a margem de tempo assim de Campo de Jordão até São Paulo mas muito grande ia chegar faltando umas 4 horas pro show só que aí era feriadão e tal domingo a galera voltando na hora do pedágio deu uma funilada que tava assim chegando em São Paulo 5 horas daqui a pouco 6 e meia 7 negócio 8 e pouco aí eu o negócio tá aumentando aqui no GPS puta primeira vez que tu vende convidado e eu agoniado mas uma tensão no carro e eu ficava com a menina lá de São Paulo lá e lá no piloto dizia pisa power e cortando e eu agoniado pra chegar sabe o cara nervosão quando eu cheguei só fiz quando eu pisei no palco parece que tirou assim as coisas de ruim aí que o show foi pancada e depois o chai depois amanhã falou assim meu Deus eu pensei que tu não ia fazer o show a menina que eu ficava se eu pensei que tu não ia conseguir fazer o show que tu tava muito nervoso tava sabe no carro assim batendo no vidro a questão do primeiro aplauso né a primeira risada é a energia e aí tu já já faz um comentário breve do do B.O. que deu tipo assim ah pensei que não ia chegar alguma coisa assim tu larga uma piada daquilo ali cara a galera reputa o cara mas aí acontece quando o cara tem uma confiançazinha ainda pra puxar porque senão você só vai não garantindo mesmo pro cara puxar assunto mas tem um esquema que eu penso que é tu vai por exemplo tu vai fazer um teatro tá cheio de gente ali pra te assistir com uma energia cada um com uma energia diferente tá com um problema em casa né vai ali pra aliviar ou quer melhorar ainda tá com problema no relacionamento essa energia ela vai pra algum lugar e a tua energia também vai pra algum lugar meio que tem uma troca sabe sim você fica ali tipo assim tu faz aquela galera se divertir mas aí o tempo vai deixando ser blindado assim pra você não absorver essas coisas é então por isso que eu acho que a gente o palco deixa a gente meio frio assim meio blindadão desse problema daqui a pouco uma pessoa fala alguma coisa triste se tu tá pra fazer o show daqui uma hora meu amigo não é uma coisa que te choca mais não vai mais tipo assim não leva pro teu coração não vai te tu pode chorar no hotel tá ligado pode sentir no hotel no banho no banho mas a gente não mostra mais tanto você vai ficando calejado assim até num churrasco quando você tá do lado daquele famoso prosa ruim com um amigo do amigo lá que tipo é aquele cara Zé Ruel que só fala ou que é gativão entrão sabe aqueles caras cabulosos ou que chega falando que quer arrotar farofa dá um tapa nas costas quer arrotar farofa e fica falando de dinheiro só o que é dele é bom só o que é dele é bom então esses caras já não pegam mais antes eu pegava uma pilha da boi eita fudeu eu já ia dar no meio de cara eu ia diga eu pego minha cervejinha aqui e vou e aí droga então você vai ficando meio blindado é o famoso fértil ficou comigo dentro eu acabei eu acabei uma festa lá na na casa do Bruninho por causa dessa coisa tinha um amigo dele lá que gostava de falar de maia lá tinha festa todo dia é lá era lá era doideira você ia ver num caso só que era porra Sorocaba Sorocaba teve uma copa do mundo não essa outra que foi logo comecinho assim né e aí assisti pra lá e aí cada hora que a polícia chegava vinha uma pessoa diferente né pra dar o nome hoje tem uma hora que eu saí de manhã sete e meia da manhã 8 horas da manhã louco virar no bate mas a polícia na rua não sei o que isso aí tinha juntado a vizinhança assim ó então eu abri a porta que era minha vez né de ir lá na polícia mas a minha vez foi muito cedo né já tava virado então eu abri a porta assim mas tava lá o policial bom dia tudo bem aí os caras me trataram de boa também só que tinha uma vizinha que tava meio esprivitada uma galegona do Zóio Azul disse que esse menino aí também esse menino trabalha no SBT e vive bagunçando não sei o que com essa vida dele de putaria não sei o que eu digo ô Xuxa dá uma segurada aí também aí o policial já riu aí eu disse ô Xuxa eu disse Silvio Santos Silvio Santos sabe nem que eu tenho eu como funcionário eu trabalho em SBT nada queria eu não sei o que e os caras não o povo tá comando aí do barulho e sanfona e zabumba e foguete sete da manhã as coisas que nem orna não tinha não porque juntava os cantor juntava os cantor de Sorocaba segunda era folga dos caras tipo acabava a segunda esse jack pop todo mundo ia pra lá então de segunda pra terça virava mesmo então segunda os caras também não tocava em Sorocaba músico mesmo então ia músico lá no youtube e aí era uma bagunça doido né e aí tem um doido que ele pegou meio que de tabela as amizades né e aí tudo desse bicho era bom e o dos outros era ruim e aí ele ficava falando toda hora rotando farofa aí ele olhava pra tu e falava porra massa tu trabalha isso aqui tu já navegou aí tu ia dizer não tu já pilotou um iate e tal aí o cara não né não pô no dia que tu pilotar vou te levar lá no meu sei o que aí daqui a pouco ele tava assim que carro tu tem ah tem um compass ah que isso é carro o carro é o meu que tá ali fora vem ver e tal então tudo ele tinha esses gatilhos sabe mano e aí eu já fui pegando pilha com esse cara e eu brabo já pegou na escola não e a gente aqui mano e a gente gola e tal e a resenha comendo no centro aí teve uma menina que falou assim pô vou embora aí ele vai embora porque já pegava no poço e pegando e mulher na minha frente enquanto você vê que a mulher não tava com vontade eu já fico agoniado aí o bicho pegou na manhã aqui eu já deu o zóio aqui o bicho era grande mas eu sou ruim vou rodar lá voadora aqui no meio de pouco aí solta a menina aí rapaz aí a menina disse não tenho que ir não sei o que que eu vou trabalhar amanhã cedo ele disse que trabalhar rapaz trabalhar porque aqui todo mundo é rico diga aí que eu vou pagar uma semana pra você ficar comigo e tal nossa aí eu aloprei que otário eu disse rapaz porque você não vai se fuder você e seu dinheiro não sei o que a menina foi adiantando pra pegar o bezão lá dela eu disse ô irmão porque tu tem esse problema tu é mal amado todo mundo tá bebendo aqui todo mundo tá conversando de boa alguém pediu pra tu pagar a cerveja aqui tu comprou a carne de alguém porque tu vem falar de dinheiro pega teu dinheiro e aí deu dois minutos esse bicho meteu o pé aí o bruninho chegou e disse rapaz tu falou que todo mundo quer falar mas tem que ser mais político o cara cara chato da porra esse bicho ele só fala de dinheiro aí ele é mesmo não sei o que os caras começaram a brecar dos cantos mas ele era muito cabuloso esses caras que você não consegue ficar perto hoje se chegar um doido desse aí eu pego dois com a avó ali beber minha cerveja finge que ele é comigo e deixa ele conversar na merda dele lá porque todo mundo que tá ao redor vai sentir também então eu tinha esse negócio de tomar a frente de querer matar o cabo hoje eu quero que se foda não tô nem vendo não nem absorvo mais mas e daí pro Henrique e Juliano tá porra daí é puro como é que chega nessa história aí é salto caralho aí o tu sabe conheço o Fidelis Fidelis não Fidelis falado é porque o Jorge do Jorge Matheus que botou esse aí que ele pareceu o Grilo falante o Fidelis tem muita ele mora em Goiânia ele tem muita amizade com os artistas e tudo lá o Instagram dele é ele grava muita coisa aí o Fidelis ele anda andava com Israel Nova na época ele tem uma amizade ali ele canta bem e tal toca e aí ele conhece a galera toda aí ele sabia que eu era muito fã dos caras aí tava na mesma cidade lá aí ele falou pô hoje tem show dos meninos aí e tal tu que gosta muito eu queria ir lá né Galeguinho dava pra tu ir lá eu disse porra velho ia ser massa e tal aí ele disse foda que minha mulher se eu falar que já tô em outra cidade se eu falar que vou pro show vai vai chiar e tal eu disse não pô não dá nada não besteira só que aquele besteira aí eu fiquei meio que queria ir lá no show né velho queria ver os caras mesmo né não tinha ido pra show assim aí deu uma doida nele lá e disse se trocar se trocar aí rapidinho vamos lá vamos lá já falei com os caras mas foi não esse foi botei uma calça aí foi ele chegou lá no camarim aí já já me apresentou a galera lá pronto aí o Juliano já entrou usou comigo e disse ó velho o Juliano é pra frente mais tu vai ver e tal o Henrique fica mais no canto dele é mais reservadão mas daqui a pouco ele começa a soltar contigo e tal tu é de boa demais o chefe aí o Juliano já começou já tinha visto algum vídeo alguma coisa e aí já começou na resenha começamos no gole aí o Henrique também saiu daqui do lado então começamos na resenha show dos caras acabou não vamos embora não vamos ficar aí os caras botaram uns beats aquele as batidas que os caras gostam de ficar rimando com o outro e um xingando o outro tipo brincando tá ligado fazendo rima e aí ficamos nessa resenha até sete e pouca da manhã o show lá tinha que acabar duas horas da manhã por causa de uma lei municipal então de duas da manhã até sete e meia ficamos lá comando cana e risada e só besteira acabou de não vamos comer em algum canto vamos com a gente eles bora aí pegou lá eles foram no carro assim foi a van atrás a gente foi em outro carro paramos na padaria e fomos comer oito horas da manhã na padaria povo pulando balcão as manhã da padaria em cima dos carros e os caras lá de boa tomou uma beleza cada um foi pra um lado os caras mano valeu mesmo por ter ido obrigado por vocês aí passou passou isso aí depois mandaram uma mensagem a menina que trabalhava com ele Letícia por mim gostou pra caralho de você apareça mais vezes quando tiver assim vamos juntos e tal disse beleza aí tinha o aniversário do Cirilo lá em Agudo o Cirilo pegou uma chácara eu tinha deixado uma roupa pra lavar molhou tudo falta energia a noite não secou a roupa botei na mala viajei com a roupa moeda chegou na chácara que era o aniversário do Cirilo eu estendendo a roupa assim meu celular tocando chamado de vídeo eu não conhecia o número assim e fui olhando olhando porra tá me ligando e the end na segunda vez na terceira eu ia atender quando eu atendi era o Juliano ele e o Henrique e aí doido tá onde e os caras em casa fumando um cigarrinho e conversando tá onde vem pra cá vem pra cá pra casa aqui pra gente não aqui na fazenda aqui eu disse amigo eu tô em São Paulo tá onde em agosto não dá pra vir o piloto pega aí vem pra cá nossa piloto pega aí eu disse não é só que eu acho que os caras demoram assim também porque era aniversário do Cirilo e aí eu falei aniversário de um parceiro meu esse cara me ajudou demais eu sou muito amigo dele é foda eu largar aqui pra ir pra ir mas vamos falando não sei o que pronto aí os caras de boa ia no início os caras ligavam e tal faziam negócio aí eu fiz uma história em Curitiba não morava lá ainda e aí quando eu descia puta cidade cheguei em Curitiba tem show aqui e tal no convite aí a Letícia mandou mensagem nossa tá em Curitiba os meninos vão tocar amanhã vou falar com eles aqui daqui a pouco manda um mensagem ó os meninos quer te ver fica aí amanhã eu digo fico aí já fiquei em Curitiba já fui pro show dos caras fiquei junto pronto depois disso não parou onde ir os caras que massa e até hoje até hoje é na resenha massa nada forçado tipo assim vai acontecer o cara não é entrosão mas assim e sem pagar vale porque os meninos assim ó tipo vendo eles mesmo é tipo claro tu conheceu a parte mas a da resenha fora de holofote mas tu consegue perceber que os caras são gente boa mas bateu muito assim porque assim você vê os caras hoje você vê os caras com funcionários você olha a equipe por completo então hoje eu chego no show eu fico no camarim lá com os caras um pouco mas aí eu tenho um camarim dos músicos que é do lado fico lá e dos caras que carregam a caixa do sol carregam o cabo os caras que do rode então eu tenho amizade hoje com os caras fora Henrique e Juliano com as pessoas com a equipe entendeu então assim o relacionamento e aí você vê os caras trabalhando os caras trabalham numa gratidão fodida assim porque eles são muito massa também com os caras então vira uma equipe massa não tem uma arrogância é diferentão porque na verdade os caras passam toda a equipe passa mais tempo junto com os caras do que as vezes na própria casa nossa é muito mais tempo 4, 5, 6 shows na semana às vezes 4 shows na semana viaja pra cima e pra baixo e bota a cabo desse cabo e arruma coisa então a parada foi muito orgânica eu nunca peguei o celular pra mandar uma mensagem nem pra dizer assim numa roda e conversar se alguém falar assim ah vi o vídeo lá tu é com o Henrique e Juliano ah tu conhece eu me conheço mas pra eu chegar falando assim ah que eu e os caras eu não chego arrotando o farol porque eu já não gosto é meu jeito né e aí eu nunca peguei o celular pra mandar uma mensagem vai e vai os caras mano eu perdi o voo agora da última turnê que eu fui lá pra onde tu foi pra banda argentina lá do Biscay quando eu voltei aí encerrei Itapema com Irineu aí o último show era Itapema aqui e aí Tijucas Alagoa e meu voo era do Floripa aí eu perdi aí eu fiz os stories pô a cidade Alagoa é a sorte do dia perdi o voo vou ter que ficar pra cá mais um dia não sei o que a Juliana já foi no meu Instagram e mandou tu perdeu o voo de propósito com o de Galinha vem se embora pro show os caras iam fazer show em Rio do Sul e aí eu peguei e fui pro Rio do Sul chegou em Rio do Sul acabou o show já virado os caras se tu vai pegar o voo eu disse não vou ter que comprar uma passagem lá de Floripa Floripa nada entra aqui no ônibus e vai junto vamos pra Londrina 12 horas dentro do ônibus com os caras da banda e resenha então é muito aleatório botei a mochila ele foi então essa aceitação assim dos caras também é muito foda mas agora eu lembro de uma cena que a gente foi pra Curitiba e eu tô o Rodrigo e o segundinho o segundinho a gente ia pra nós tá vindo pra rádio né sim a gente foi pra pro Jovem Pan lá e aí você aqui pra mim tá bom aqui também tá bom tá e tal pá desceu do carro e falou rapaz eu não sei o que eu acho bati a live agora vai funcionar naquela pegada daí cara onde é que esse doido vai a gente foi pra Jovem Pan da Jovem Pan a gente ia sair pra se arrumar pra que a gente tinha show no comedy lá no Curitiba tu tava pegando um ônibus não sei pra barretto pra depois pegar um avião pra encontrar os caras ah era pra algum show dos homens não era não e daí tipo assim ele fez o story em Blumenau aí ele fez outro story em Curitiba aí que a gente saiu daqui né e aí a gente saiu de Blumenau aí ele fez um outro story tipo em Barretos já aí ele fez um cara descendo de avião daí tipo ele tava lá na puta que pariu eu li assim cara no segundinho o cara rodou o dia todo nós sabíamos que ele tava fazendo o rolê mas quem olha de esse cara tá com esses stories acumulados não é possível é o mestre dos magos porra e aí com o maluco foi muito assim agora a gente vai pescar em abril né então assim eu me sinto muito vai pra uma pescaria vai pra uma pescaria não mas que doido né isso assim tipo ó que doideira então na comédia eu trato muito assim né tipo de ser muito teu fã de só ver Youtube daqui a pouco tá sentado gravando entrevista junto daqui a pouco fazer um show junto depois tá numa mesa ou tu andar na minha casa ou andar na tua é muito louco assim né a parada então de você ver os caras pra conhecer dos caras te aceitar nossa depois tá numa resenha é do caralho pô e assim esse lado os caras de humildade mesmo é muito foge da curva assim e é com câmera ligada que a gente sabe né é com câmera ligada e câmera desligada tem uns caras que não sei o que o cara tá aqui ligou o celular não os caras 24 horas é doido o show que teve em São José aqui um do lado ficamos lá também acabou o show disse não vai embora não vai ficar só nós acabou só ficou o menino que trabalha na segurança lá ficou com o Henrique o Juliano e lá pau aí cana com força ficamos até de manhã cantando e pau não sei o que não e os caras toca se é um pandeiro do lado o Henrique é doido de cantar gosta mesmo e eu canto antes do show durante e depois até de manhã e cantando e a gente só curtindo e aí eu tomando aqui uma com os caras aí o segurança também falou o 01 cai dirigindo e tal eu falo não deixa o maninho dirigindo que ele tá de boa o Henrique não tava torando pau né e o Juliano no golo e com força beleza o Henrique entrou no carro entrou o Silvio o Tenente Silvio que é até daqui entrou na frente eu e o Juliano atrás e o carro não tinha fumei nem em seu filme aí a gente saiu o bairro já tinha saído todo mundo já era de manhã e aí tinha umas tias recolhendo as cadeiras sabe velho e tipo limpando ali uma jogando água outra limpando outra com as cadeiras e aí o Henrique dirigindo aqui ele olhou e tipo um já apontou né ficou meio em choque assim aí ele que parou tipo ninguém veio tá ligado ele parou puxou o travão dá meu cigarro aí doido pegou o cigarro aqui eu disse desce aí desce aí pra gente conversar um pouquinho aqui o pessoal o pessoal trabalhou aí e tal e desceu que já pegou com as tias lá ele chegou e o cara vai longe não mano ele é diferente os caras são diferentes o Juliano já puxou outra dele e como é seu nome e tal e deu pra escutar alguma coisa aí não sei o que nossa e a mulher abraçava eles assim e os caras sem câmera sem câmera sem ninguém o povo sabe se souber é porque eu tô falando aqui agora mas em nenhum momento você vê os caras dizendo assim ah eu parei depois de tantas horas de show ainda que não tem até de manhã puxei o travão e fiquei conversando com a gente não vai falar porque é dos caras a educação dos caras a criação dos caras tanto que os caras moram tudo junto era uma fazenda pai, mãe os irmãos as esposas filho e pronto é doido assim é fora da culpa aí ficou lá mas não ficou tipo opa obrigado pelo carinho mas passou 40 minutos uma hora lá conversando chamando pelo nome e respondendo o que o povo perguntava e risado vamos nessa entrou no carro tchau doideira os caras são fodidos os caras são diferentes e foi um vídeo que viralizou pra caralho também foi bem o Rodrigo que falou pra te postar no TikTok né começar a postar em base tá Rodrigo do Sapiens Kessler Rodrigo Rodrigo ela tem a visão o homem é bom ele é o fã do TikTok né ele é ele é ele me deu esse toque então tem que postar porque ele vai o TikTok vai entender assim que não sei o Rodrigo quando ele começou o podcast aqui o Sapiens esquece que é onde a gente está gravando ele e o Daniel estavam pesquisando tudo né o que podia dar certo e o TikTok no fim até hoje é o que está entregando muito os caras o que eu estava o que eu estava falando pra lá essas coisas de diferença do maluco o Juliano que chegou pra mim porque eu não levo nenhuma galera é diferente assim pronto o Aragão mandou mensagem mano tô na cidade lembro nem que cidade tô na cidade e tal aqui que tem risorama vai ter show dos caras aqui e tal mas aí é um cara que é próximo a mim eu sei que é um cara que não dá trabalho que sabe se portar aí eu mando uma mensagem por menino lá e bicho tu consegue aí duas cortesias e três vai um amigo meu da comédia tá fazendo show aí queria ir lá e tal às vezes os caras até conhecem tá ligado às vezes e aí pra essas coisas eu não tenho um problema mas se eu pegar uma galera pra fazer média e levar eu não faço essa ponta tá ligado peraí vou ligar foda-se o horário atende aí atende aí não faço entendeu que deve ter de gente que pede ingresso aí teve esse negócio do vídeo esse negócio do vídeo esse negócio do vídeo aí que tu que tu falou quando saiu o vídeo foi muito aleatório porque eu nem ia postar postei aí o vídeo explodiu aí o Juliano mandou uma mensagem mano você não sabe de quantos grupos eu já recebi esse negócio aqui e tal e aí comecei aí puxou né pra gente se encontrar e tal resenha e velho podia estar o prefeito da cidade aqui contratando qualquer coisa o cara tava falando com o Henrique aqui assim tá tu sei o que é o Juliano do lado daqui a pouco o Henrique tu conhece ele o cara tinha nem olhado pra minha cara tá ligado assim esse tipo de coisa que acontece assim quando o Aragão chegava pra fazer o show e tinha outro cara todo mundo babando do fulano e aí quando o Aragão entrava aqui deixou ir o cara e aí nessa pega assim o cara falando aí o Henrique falava tu conhece ele não? você é muito bom ali cara mas o Beniano aqui é amigo da gente pô fez aquele vídeo ah foi tudo beleza então eles davam essa moral aí quando saiu o vídeo e tal resenha boa aí o Juliano perguntou mano e o vídeo te ajudou e tal tá te ajudando deu uma falei porra deu até número assim né de seguidor tá legal não o que precisar da gente diga aí o que tá precisando pra gente botar pra frente e tal e nem isso eu pedi pros caras porque não me sinto à vontade não dá pra fazer isso e isso nem peço e é isso que faz os caras gostarem do cedo é porque aí eu não pego pra fazer essa a Juliana falou assim você não traz ninguém aqui pro camarim eu gosto de estar com vocês porque eu gosto já era muito cara se tu vai levar um digamos um menino né não já levei até assim de conhecer os caras mas eu sei que os caras se importam de fazer uma sala as vezes os caras tão até numa reunião mesmo do show de falar umas coisas ali no camarim antes ó Simon precisa disso e tal uma coisa normal de trabalho assim só que eu sei que se tem uma pessoa os caras já travam mais tem que dar mais atenção e aí eu já não gosto de ser o cara que tá fazendo com que ele acaba travando que ele mudo né então eu fico mais de boa eu prefiro ir tomar cana igual já tomei de perder o áudio e porque os caras não tinham obrigação pô olha que doido é porque só a imagem só a imagem e sem falar pô sem falar e cara eu disse pros caras eu disse eu fico bebo escutando vocês em casa no youtube imagina assim cantando no pé do meu ouvido aí tomei uma cana da outra vez lá que fiquei cc deu ele empolgou bonito perdi o áudio e eu fiquei balançando aqui só a sobrancelinha balançando então assim o cara não precisa e eu tava até perto assim do show e aí não precisava pô o cara disse vai embora vai embora com a gente lá no hotel tem umas quartos não tem? pega um quarto lá pro segundinho lá vamos com a gente vamos com a gente e tipo se fosse outro cara ele dizia mano o cara veio pro show da rede segue teu rumo se vira a linha na pipa já tava aqui com a gente tomando cana tá bom mas foi questão não vamos com a gente chegou lá no hotel vamos tomar mais uma e os caras gostam do golo o Leandro gosta de apanhaçada ele gosta de ver o cara ruim ficou ruim não sei o que ele gosta de ver o cara no golo então é massa hoje a intimidade a relação que eu tenho com os caras eu tenho uma relação de respeito de admiração muito forte e isso é meu lugar também não ando dando bicuda nos caras vamos pra lá que eu que mando mas cara tu também é um cara que é bom de ter no rolê sabe obrigado gaiate assim de energia o segundinho chega velho isso é verdade anima anima a gaiate o cara que a resenha é muito boa você tá aqui você já comentou até na tua ausência olha aí coisa boa não é sério mesmo cara começa agora me mamas pode que ah que confidencial não não mano a gente fala dessa pila aí tá ligado de ser desenrolado de vamos pra lá vamos fazer show hoje bicho eu vou dizer um negócio aqui eu nunca falei isso com a tênis mas uma das coisas que eu acho que me ajudou que me ajudou até aqui né uma das coisas que eu acho que fez assim até eu chegar na tipo que o trabalho tá prosperando é porque eu não tenho um lado de empolgação então eu já vejo quando o cara é mais empolgado começou na comédia deu certo um vídeo dele ali ele já acha que ele é muito que não sei o que porque a régua foi lá em cima já né então eu já conheço uma galera que tinha tudo pra querer 800 toalha branca ou não gosto disso ah não quero isso não toque mim então tem uma galera que tinha teoricamente essa possibilidade e não são então é muito pé no chão aí eu vejo uns caras empolgados então acho que me ajudou muito ter esse parâmetro por ter vindo por ter vindo da bola já tinha conhecido uma galera da bola uns caras que viraram outros que não né então e de casa mesmo tu é um cara tu é um cara que tem uma relação na tua casa lá com teu pai massa pra caralho de gravar uns negócios com teu pai né Aragão é família pra por então velho hoje quem você olhar teu redor assim veja com quem você se cerca se o cara tem umas amizades massa se o cara é família então se o cara é energia boa é o cara igual o Aragão falou assim velho vou fazer um negócio lá em casa mas só vai nós vou assar um osso lá mas vamos então eu tenho que me sentir prestigiado de um cara tá me chamando pra casa dele entendeu então dizer vamos lá pra casa que o cara não bota qualquer pessoa dentro de casa agora final de semana os meninos chamaram lá de Itapema foi aniversário da filha de um ano do cara o bicho é parceiro meu topado hoje mas tem uma consideração mas o cara vive cercado ali dos maiores construtores do país hoje dos caras que tem a bala mesmo não sei o que foi ele a esposa sócio dele a esposa mais um amigo nosso que é padrinho da filha dele e eu porra o cara tinha pra fazer um festão não sei o que não alugou uma chácara ali em Joinville ficou só nós aí eu tenho que me sentir bem eu vou dizer cara o cara fez questão de me chamar então isso que faz a diferença por isso que o cara fala assim a segunda é aleatória você vai ver hoje eu na sinuca com o sargento jogando no no Garcia e no outro dia você vai me ver no iate lá em Itapema mas é porque eu vou pra todo canto e pra mim não tem diferença eu curto o momento e tem que ser assim o aleatório é porque como é que tem relance no vídeo lá que não deixa as pessoas saberem o teu próximo passo né mas aí que foda o negócio porque assim tem cara que só quer viver o glamour da coisa né que é um cara que às vezes nem tá vivendo mas no Instagram dele tem que aparecer ele com o melhor combo ou no carro que que é emprestado que é de hoje eu posso pegar o carro dos caras lá e ficar fazendo história e iate não sei o que mas eu faço história de tudo porque a gente vive hoje da história e a história da gente é massa a gente se fudendo o perrengue o perrengue que é a parada então se eu não viver o perrengue a gente vive uma coisa tem um lado bom também mas a gente tem umas cacetadas que a gente leva que vira história então se o cara não viver por isso que eu falo só pra acabar o negócio do relacionamento assim é bom mas querendo ou não ele interfere um pouco porque se eu sou esse cara da mochila de botar a mochila nas costas mas perdeu o voo não vamos pra Londrina caralho 12 horas de busão vamos embora e aí se você tem alguém você já ficou então eu me sinto mais pra ele até uma trava que eu tenho assim beleza mas eu não gosto de estar brigando e mulher não tem como ela vir sem esse chip de brigar ela não vem porra que massa que você vai pegar um busão agora depois de um show do Henrique Juliano e vai 12 horas pra outro show do Henrique Juliano e eu vou ficar em casa ela não vem sem esse chip tem a razão dela mas ela não vem e isso querendo ou não dá uma interferida no trabalho ali porque você vai ficar porra querendo ou não ela tem razão porque tem mas aí você fica dividido porque você queria estar lá então é foda e quando eu tiver filho parceiro aí fala pra ele aqui tem três aí você foi por isso que tu não conhece o Henrique Juliano é eu não conheço o Henrique ó mas mudando aí agora que a gente já sabe um pouquinho da história do segundinho não tem seu podcast não tem que ser um longa né estamos com quanto tempo Daniel mais de hora uma hora e vinte uma hora e vinte com aquele lá uma hora e vinte estamos na Vinalera né mas eu queria saber segundinho porque a gente está fazendo um podcast do três do sul né o segundinho representando o nordeste que tive lá agora recentemente lindo gostou só caldinho 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 o tempo inteiro caldinho de sururu massa nem feijão caldinho de quenga sabe o que é caldinho de quenga? galinha galinha né porque quenga é não é galinha né acordava no outro dia largava um caldo foi baita eu queria saber o que tu mais estranhou vindo pro sul assim que tu tipo ah pô isso aqui é muito diferente de lá ou isso aqui falta só tem lá depende o que tu sente saudade depende de que lado do sul né não mas de tudo já teve Curitiba é Curitiba eu já acho um pouco estranho no que sentido Curitiba é tipo olha o Aragão tá falando tua cidade ô louco Curitiba é tipo é Europa no Brasil assim eu acho maravilhosa cidade eu tanto que eu fui eu fui morar eu fui morar em Curitiba porque eu apaixonei pela cidade mesmo assim limpa não exemplo não no Brasil é verdade bairrista na bicho mas não é aquele bairrista não é que assim a gente começa a ter um parâmetro de enxergar falei isso pro Irineu pô Irineu foi pro Nordeste eu falei assim bicho Nordeste é massa demais eu sou nordestino e eu amo minha região lá só que a gente peca em algumas coisas né de qualidade que eu falo profissional do atendimento tem uma galera que é muito receptiva e tal é muito querido mas assim falta aquele padrão de do cara fazer um curso mas é porque é oferta e demanda né tem todo um processo Curitiba tem esse lado de ser padrão em tudo você vai nos cantos bom o atendimento é diferente o povo é estranho só que como eu já viajo como como eu já viajei muito eu aprendi a me adaptar onde eu chegava então estranho no sentido estranho no sentido pra mim você vai entender porque é estranho agora porque assim se você chegar lá como você foi lá pro Nordeste chegou em Maceió né você chegar lá em Maceió não sei o que você falar assim puto deu errado cancelaram meu voo não sei o que e tem que fazer o check out aqui do do hotel vai ter um cara que tu conheceu no dia lá que tava na resina eu tava no bar no restaurante tu tava tomando uma do lado fez amizade vai dizer o que não fica aí em casa aí pô passa aí 4 dias eu chapei o coco numa noite lá cantei no bar a gente viajou pra uma cidade tipo umas 2 horas depois o cara me encontrou só o cantor foi mesmo mete o Gustavo Lima aí que eu vou cantar louco virado no bar tu tava durinho tava durinho mas 2 horas depois o cara viu me encontrou e reconheceu virou fã o cantor caramba o cara vai dizer lá não tá louco Curitiba não é mais fechado tem problema pode pegar o o voo daqui a 4 dias fica lá em casa lá e aí o cara já Curitiba o cara já é muito sistemático então eu entrava lá no prédio que eu morava lá em Curitiba então eu entrava assim de frente e aí minha potência tá bom descansar agora né e é assim mano o cara beleza bom descanso lá o cara não olha pra trás um dia que eu tomei uns querosene falei 2 vezes com o cara quando ele saiu do elevador disse bom descanso lá irmão aí o cara não olhou pra trás sou doido fala com o povo você é doente e aí pra ele e aí pra ele não mudou nada que ele nem olhou pra trás ou ele era surdo ou ele era curitibano mesmo mas aí você percebe que o cara que o curitibano é muito foda né que o cara tem essa convicção pra seguir reto depois do cara ele nem olhou ele não manifestou um negócio assim ai te fudei nada e Santa Catarina a Catarina eu sou apaixonado que aqui além de ser praia né na maior parte de Ilhota ali pra baixo é litoral né mas pode não precisa ser não 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 calma aí que foi ele tá rindo eu falei de Ilhota pra baixo é litoral Santa Catarina é Ilhota Ilhota já é litoral Ilhota é a terra da Langeribe onde tem mais acidente numa reta é ali moda praia a galera se perde nos altidores nos altidores tem uns caras bonitos também de cueca né tem uns caras bonitos então assim Santa Catarina deu jojoca? deu um deu até um um jojoquinha aí então assim Santa Catarina além de ser praia a maior parte assim o povo que daí tu já lembra do Maceió é porque o povo é mais parecido com o nordestino de ser quando é mais colono né mais do interiorzinho e tal então o povo já chama tu pra tomar um café mas é cidade quente eu acho isso aí é então eu acho o calor é deixa o povo mais receptivo eu acho além o pessoal fica puto eu não sou mais fechado mas além de é Daniel eu acho é além de que obrigado obrigado além de que assim ser bonito é normal então lá a gente já tem que fuçar mais um pouquinho né umas casas de ab já tem que ir pros cantos certos não é em todo canto que tem esse open body na rica mas não é não é em todo lugar então lá eu vi um vídeo o Nordestino é feio porque o sol é forte e tem um cara assim tá ligado não mas é o próprio cara lá é estourado no tiktok o cara fala o cabra fala que o Nordestino é feio o Nordestino é feio é que o sol tá assim ó daí o cara tá com a cara enxugada e é o Nordestino que me faz né sim quando eu fiz um negócio do vídeo de boga o primeiro vídeo teu que estourou e aí eu falei assim vou sair desse lugar vou lá pro meu Nordeste que eu gosto é dos forrozão porque eu gosto mesmo né minha avó é do interior pequenininho lá tem 12 mil habitantes e aí eu disse eu vou lá pro meus forrozão e tal com a minha chuchuca neutroquizinho não neutroquizinho no cabelo porque eu ia nos forroz a menina vinha com neutroquizinho no cabelo e sabe quando tira o cabelo e fica aquela mancha d'água assim parece um sovaco nas costas e pingando brilhando e eu gostava daquilo porque as minhas primeiras experiências amorosas foram com essas pessoas né então eu sou apaixonado remete muito não tá entrando então peraí vamos passar um neutroquizinho remete muito a infância então assim se o cara tem uma oportunidadezinha a vida tudo é oportunidade tudo o cavalo selado ele não passa duas vezes na sua porta isso aí vai estar quando você quando você vem você teve peraí peraí fala o que tu falou o cavalo selado não passa duas vezes na sua porta o cavalo selado não passa duas vezes na sua porta Mário Sérgio Mário Sérgio derrame e aí bicho quando você tem a oportunidade de ir pros cantos aproveita ao máximo se você veio pro lado de cá chegou em Santa Catarina que tem esse você andando na rua você viu a gente foi almoçar hoje passou aquele povo ali mas não errou uma todas prestavam não sei o que vocês estão falando das moças aí todas prestavam então o feio o feio de nós assim que é é um mais exótico então quando você vem pra um lado que tem pessoas bonitas tente se misturar porque numa dessas que sai um coelho então assim feio com feio dá menos um o menino vai sofrer bullying vai então você vem pra cá a probabilidade que você sendo muito feio você fique com a moça daqui o menino ainda nasce bonito salva a família vou te dizer que tem muita gente linda que os pais são feio por aqui aqui eu acho que até o feio com feio dá bonito não aqui até mas menos com menos é mais exatamente isso em que momento né com menos é mais não mas é o povo aqui Rio Grande do Sul tu foi fazer show só fui mas eu nunca ouvi assim né mas pro interior lá que eu fui Nova Roma ali o pessoal também é bem acolhido italiano italiano galera boa também de prosa no interior da galera é mais receptiva também olha lá onde a gente foi fazer show lá é legal olha lá em São Marcos Curitiba também Curitiba o pessoal também é bem receptivo não é não não é assim cara recebe não mas é uma cidade maravilhosa foi lá em casa foi lá em casa não te recebi bem demorou 4 anos pra chamar ele pra ir na casa dele 20 minutos é demorou 4 anos pra chamar pra comer um churrasco uma palavra que tem pra lá que a gente não vai entender aqui o que que significa que tu já deve ter falado aqui e ninguém entendeu e por que vocês falam pronto quando não tá pronto é né não sabe o que significa pronto entendeu o telefone não você fala assim não sei o que essa porra ele tá demorando demais digo pronto tipo vai começar entendeu pronto quando a sua mulher começar a reclamar Irineu você não levou a louça pronto entendeu o pronto é isso pronto é isso pronto tá bom tava demorando não sei o que mas tem vários sentidos também né o cara ele tá pronto agora tá ficando bom vamos fazer um um bate-bola pois é tô pensando nas palavras pronto é uma pronto é uma aqui a gente fala ah tá bom então tá bom vem com seus papinhos teus começou 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 é o pronto é o pronto pronto começou ah porque eu peço as coisas tu não faz na hora começou tava demorando tava demorando no Paraná vem acompanhando um começou lá vem pegou um relíquio outra palavra aqui tem umas coisas que eu também não entendi muito pergunta pergunta essa é a oportunidade o que eu não entendi com a Vanessa aqui era muita coisa naquela forma tá estolo tá estolo tá estolo né aí eu entendi que era alguma coisa tá estolo né que era tá doido é é tipo um né é um você é bobo é é não é muito não é xingamento é mas não tem um xingamento muito forte claro que tem aqui aqui tem vários cara é o menos xingamento forte boca de sacola é que o boca de sacola quem que se ofende com boca de sacola tem o boca de sacola parece bonito o descomungado parece descomungado hein é é é o famoso filho de rapariga filho de rapariga é muito forte lá no sul tem o filho de uma chocadeira filho de uma chocadeira que são primas a rapariga e a chocadeira é da mesma família né tua mãe é aquela chocadeira aqui é já dá uma brincadeira geralmente é na escola uau eu não deixava uau é lá no pará já não é o filho é fio é fio ou fio da puta ou fio da puta ou fio da puta caramba é um fio da puta o filho aqui é filho tem o fiote né filho de cruz credo filho de cruz credo é é pesado é pesado é que um cruz credo imagina cruz credo é filho o filho dele luz e credo quase é o cuz credo é a punta ali olha 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 que mais tangerina qual você chama lá tangerina mexerica mexerica é lá não não é tangerina mimosa lá é outra coisa pocã né pocã é pra nós não é mexerica também peraí bergamota lá é não pô lá é a mexerica é aquela casca mais agarradinha é a pedida eles estão falando dessa ou estão falando da minha moto não estão falando da aqui mexerica lá no Rio Grande do Sul como é o nome? bergamota bergamota pocã é a maior zona que é o nome certo pronto quando eu fui lá pra pronto pronto agora já é outro sentido porque ele não falou pronto quando eu fui lá pronto eu lembrei pronto eu fui lá pra nossa pronto é assim aqui do lado de Caxias do lado de Caxias eu cheguei lá eu pensei que os caras iam me receber de uma forma extraordinária né que lá do lado de Caxias aí tem uma hora que os caras falam não vamos ali pegar umas bergamotas e tal vai ter uma putaria do caralho vai buscar as meninas a bergamota vamos pegar umas bergamotas e tal aí desceu e parou debaixo de um pé da árvore eu disse assim cadê as moças vamos comer as manhã embaixo da árvore aqui mesmo né os caras começaram a atirar aí eu vi que bergamota de nada isso aí é mexerica aí não bergamota e aí um cheiro da peste no dedo que fica tem um cheiro de prequito prequito é uma palavra boa prequito é o que? prequito é o o tabaco né o tabaco pra cá é outra coisa o tabaco é a pizza tabaco aqui é é o pau é pinguello pra nós é fumo é o é curto chico é lá pinguello pinguello a gente fala quando essa moça aqui pinguello é o que? pinguello é quando as moças tão muito e aí meu caralho as moças são fitness né que tomam uns asteroides aí fica o pinguello aí fica o pinguello aí as vezes você chega lá e diz o cara rapaz peguei ontem é o grilo da azeitona chupei um pinguello se eu falar um negócio desse aqui aí ele soa errado entendeu? porque as vezes quando a moça tem o clitóris mais avantajado aquele que parece um chuguelinho aí é pinguello aí é pinguello é o grilo é o pinguello pra nós é o que nós é o nosso aqui né e da moça é pomba aqui? é pomba aí não lá é pega na minha pomba ó aqui minha pomba é o cara invertido pomba é o cara eu ia poder falar no show vamos lá não sei o que eu vou falar não sei o que o cara minha pomba não pomba aqui pra nós é pomba é a genia é a genia é a marisquinha já pegou a pomba na mão marisquinho a pomba pomba já pegou a pomba na mão se tu chegar lá se tu chegar lá em Maceió se tu chegar lá em Maceió e falar assim meu Deus onde tá a noite meti foi a pomba na boca o cara vai dizer vai dizer que você caiu na olha o perigo cara e lá no no norte ou no nordeste de caneca depende da minha esponinha é o toba caneca e toba né aí eu fiz um vídeo do homem que esses dias daí bá alemão é o 3.04.1 é o 6 caneco daí os caras lá lá ele aí eu olhei não mano 6 caneco daí eu trocando uma ideia com o cara de lá daí o cara tem carro preparado lá lá pra cima daí não não esqueci com a outra palavra não caneco caneco de chope digamos que é cada cada cilindro né não não aqui caneco é o toba aí ele falou assim com referência de toba de toba botico não sei o que o negócio assim de mudar a palavra que é parecida sempre o cara se arruma e na suécia tem uma palavra que era muito parecida com o outro mas aí eu também não sabia falar né aí tinha uma lá que era tinha era quinita quinita que era amarrar chuteira então quinita você falava assim quinita meio que era tipo pra amarrar né e aí no meio do jogo o pau pegando lá não sei o que ia de luva né por causa do frio e aí eu olhei por causa do outro time lá e o quinula meio né e quinula é fuder e aí o quinula meio aí o cara olhava vasólido que era tipo você disse eu quinula meio que era tipo me lasca né e aí o cara olhava assim aí eu Magnus esse corno aqui não quer amarrar minha chuteira eu disse tu tá dizendo o que eu disse quinula ele disse quinita caralho aí eu disse quinita caralho brasileiro é muito bom qualquer lugar quinita caralho cara o que mais de uma palavra vamos lá pode dizer que eu vou traduzir pô bomba pingueu do cara já deu boa e é tudo aqui baitola é o que baitola é o que fresco frango putão ah lá no grão só é putão puto é baitola é baitola lá no odeste o cara que é puta é putanheiro é da noite o cara que ia ser vergonha mas é mas no Paraná também é puto é putanheiro é lá por isso que o Cris fala o Galdeus fala assim puto né é baitola né ah tá igual que eu entendi e eu vou pro show dele e bom você quer ver quando o cara vem assim do cabelo lá na minha é é eu passei três anos pra entender e o Cris pra ele vou te pegar puto barra o meu barra o meu você é puto louca que baita putão daí eu já vi essa referência assim bato com bigodinho de puto com bigodinho de puto né cara eu olhava de puto daí o cara que é o desenrolado mas baitola eu não tenho né o cara pensar né o baitola não tem um bairro sem vergonha né raparigueira é o que lá raparigueira raparigueira é o cabo que é cafajé aqui é raparigueira 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 aqui é zoneiro zoneiro ou vagabundo chinareiro chinareiro é a zona caco à toa caco à toa lá e tem uma menina até estava por aqui o menino de Manaus lá que falava assim a menina pegou lá um galeroso pegou o que? galeroso galeroso é os caras que são mala os caras que são do playboy do movimento não tem uma página do instagram do maluqueiro ou é galeroso ou é galeroso quando é rafa mesmo assim a mulher que é vida louca que é bandido que é aqui é cenocego é 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 o casqueiro ali quando eu morei em Floripa ali cara aí tipo na verdade na parte de São José tinha morava no Cobrassol e cara ele escutava um barulho de chave do bolso assim na casa ou tu acendi o cigarro daí a cara tava assim oh não dá pra andar no Cobrassol tá o barulho da chave ou tu acendi o Gudanzinho ei saia casqueiro até da boca do bueiro cara que tem muito ridículo nóia e tudo a perda e aí barulho de chave já viu pedir moeda mas Floripa tem uma particularidade eu nunca entrei toda vez que eu fui pra Floripa pego o Uber pra ir pro hotel ou pro comedy eu nunca entrei no Uber que não tivesse o cheiro da marofa mesmo né a galera é muito zen né muito rito muito rito geralmente o Super flog é o pessoal gaúcho né porra e os caras são muito gente boa né quando você entra os caras já vem tá vindo o D.O. o Duduz vira vindo o Dudu quem? Sanderô 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 você que é o Sanderô Sanderô é Sandero é o nome do carro é o nome do carro quem que é? o Dudu lá de Floripa dá pra trazer ele aí engraçado velho não e a outra que ele largou lá foi o do cara assim Tá todo molhado Só tá pingando a bordinha Cara vindo da praia Querendo entrar no Uber Ó, arretado Arretado é massa É massa, né? Aqui a gente fala Arretado é pissadura Aqui eu acho que é baita Baita, que é bom, massa Massa Arrochado Arrochado tem vários sentidos Pessoa de palavra Esse galega aí é arrochado É firme, ou é metida Arrochado, é metida valente Aqui é o que? Arrochado Isso aí não é veiaco Pode ser Eu não lembro agora Arrochado aqui, pode ser Abiscoitado Abiscoitado é o Zé Ruelo, né? É o bobão Aqui é o tolo É o tombo É o babaiô Aqui é o tanso, né? Abiscoitado é tanso, verdade? Eu vou fazer show lá onde eu tenho que falar Biscoitado São muitas Biscoitadas É lesado Lá, lesado Aqui fala lesado, não? Ah tá Como é que é o estilingue lá? Estilingue Lá é peteca, né? Só que peteca é de bater assim Mas muito tempo foi o estilingue Aqui é funda Foi peteca Lá é funda e bodoque Lá no Paraná é cetra Cetra? Cetra Fala dele uma petecada Que peteca pra nós lá é... É a... Chibiuzinho É nada É Peteca? É, e essa petequinha? É Mas não seria um peteca e a galera trocou o peito É, não Fala peteca Vamos ficar uma petequinha aqui Pisa Pisa? É o cacete Eita, ontem Surra, né? Ontem levei uma pisa da minha mãe Uma pisa Pisa A nossa é camassada de pau É Tunda Tunda? Camassada de pau dá medo, hein? É Sova Minha mãe falou que vai me dar uma camassada de pau Agora minha mãe me dá uma pisa É Camassada de pau dá bem mais menos É mais a força da maré mesmo, né? Uma tunda de lá Cara, tem muita coisa aqui que eu vou guardar pro show Vai dar bom isso aqui A gente vai... Hoje o segundo dia é o nosso convidado Do show do Coral Comedy É mesmo, né? Eu acho que é isso, né? É isso aí Finalizamos o primeiro convidado do 3 do Sul Tá, cara Peste e foi história, hein? Porra Porra Eu gostei de ir pra esses podcasts Mas é porque se der brecha pra eu falar também Aí nós vamos... Aí muitos dias a gente não vai ter convidado aqui Tu vai ser nosso convidado Pronto, agora nós estamos vizinhos Vai lá Vai ser os 4 do Sul É isso Não, os 3 do Sul e o agregado, né? E um do Nordeste Então finaliza aí, Aragão, já que tu começou Muito obrigado a você que ficou conosco aqui Até a finaleira, bichão Então não te esquece Se inscreve no canal Ativa o sino Deixa o teu comentário Dá like Manda pros amigos Pros inimigos Pra todo mundo Faz a gente chegar em mais pessoas E até a próxima, hein, cara? Tamo junto Se inscreve lá também Segue a gente também no Instagram, né? Arroba os 3 do Sul Arrocha aí Beleza? Tamo junto Até a próxima, Araguega Valeu, pesada O Chiba é o melhor lugar do mundo É muito É bom, é bom O Chiba é o melhor lugar do mundo